Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje é domingo, agora são nove e pouco da manhã. Levantei, fui hidratar meu cabelo, hidratei, tomei aquele banho gostoso para iniciar o dia. Aí resolvi começar o vídeo aqui, ó, penteando o cabelo, conversando com vocês, já dar aquele trato, né, na pele, no cabelo, para iniciar o dia. O Shelton que está dormindo ainda, está aproveitando as férias, né? O Wagner foi trabalhar, a folga do Wagner é quarta-feira agora. Ele trabalha cinco dias e folga um. E aí hoje vai estar em casa eu e o Shelton, nós não vamos sair, vai estar em casa eu e ele. E eu resolvi vlogar para vocês esse domingo. É difícil eu vlogar no domingo, né? Tem vários vídeos aqui que eu gravei para vocês no domingo, mas é mais dia de semana, né, que eu costumo gravar. Mas hoje eu quero gravar para vocês, gente. Eu me sinto acompanhada, deixa eu só colocar assim para passar o creme. Eu me sinto acompanhada, me sinto bem com vocês, falando com vocês, sabe? A gente, eu acredito assim, gente, que o YouTube é uma plataforma que faz com que a pessoa que está gravando e os seguidores ficam bem próximos, né? É uma conexão boa, é uma troca de energia boa, sabe? É isso que eu sinto. Vou colocar já o brinco, né, gente, que não pode faltar. Gente, eu posso estar em casa, que eu gosto de ficar de brinco, sabe? Eu passei no meu cabelo o shampoo Ceramidas e a máscara da Monange. Eu faço uma vez na semana a hidratação. Antes eu lavava diferente, vocês lembram? Eu até compartilhei com vocês. Eu fazia uma lavagem normal, com shampoo e condicionador, e aí a segunda vez que eu fosse lavar, eu já lavava com o shampoo e a máscara, mas meu cabelo já é oleoso. Se eu fazer isso, ele fica muito mais oleoso. Então eu retirei, sabe, o uso da máscara duas vezes na semana e estou usando uma. E tá dando certo, gente. Gostei da cor. Ó, gente, a tinta que eu passei e a cor e tom. Olha como ficou o tom que eu gosto, tá vendo? Gostei. Então vamos lá. Passei o... Coloquei o brinco, agora eu vou passar o hidratante no rosto. Eu tomei banho na água bem morna, gente. Eu preciso parar com isso, sabe? De tomar banho na água muito quente. Tipo assim, da morna pro quente, porque acaba com a pele, né? Mas, se eu lavasse meu cabelo agora na água fria, misericórdia. E a sinusite, como é que fica? Então, nesse caso, eu teria que ter lavado meu cabelo no tanque, né? Na parte da tarde, que tivesse sol. Eu sempre fiz isso. Lá na outra casa eu lavava só no tanque, sabe? No meio do dia, assim, quando o sol tava bem quente, lavava no tanque. E justamente por isso, por causa da pele, né, gente? A água quente envelhece a pele. Creminho simples, ó. Esse aqui eu já mostrei pra vocês no vídeo de skincare. Comprei no supermercado. Mas é muito bom, viu, gente? Eu uso ele agora de manhã. E antes de dormir eu uso ele também, porque ele é um hidratante muito bom. Eu não uso um específico pra noite. Eu tô usando só esse aqui mesmo. Eu fiz a esfoliação no meu rosto ontem. Tem que tirar a sobrancelha hoje também. Pronto. Meu antitranspirante eu passei no banheiro. Agora eu vou passar esse hidratante aqui no corpo, que é o da Natura. Vou passar nos braços. Faz tempo que eu não passo óleo de coco no meu cabelo. Eu gosto de passar, que hidrata bastante. Nossa, esse creme é uma delícia, gente. Um cheiro maravilhoso. E eu que tava procurando meu lápis preto de olho, não achava, desde o dia que eu mudei. Fui no banheiro ontem, dar uma olhada naquelas... Aqueles potinhos que tem lá, sabe? Pra descartar o que tá vazio, o que não tá. Ele tava dentro daquele potinho preto, gente, que eu coloco creme de cabelo, sabe? Tava lá dentro, junto com os cajiléticos, prestobarba, sabe? E eu não tinha visto. Meu Deus. Falei, olha aqui meu lápis. Onde que tá? Mas tá aqui, achei ele. Ele é ótimo esse lápis. Eu levantei, gente. Fui lá dar oi pra princesa e pra Aira, né? Gente, cheguei lá. Ah, se vocês verem o que ela fez com o vaso de coqueiro, vocês lembram que lá na outra casa, ela tinha estragado todas as folhas do coqueiro, né? Aí eu fiz uma poda total nele, pra brotar, né? Vim folhinhas novas. E tava brotando, gente. Tinha três folhinhas nascendo, sabe? Do coqueiro. Fui lá ver agora, antes de eu tomar banho, né? Que eu fui dar os biscoitinhos pra elas. A princesa espatifou um monte de terra do vaso e tirou, não sei se ela comeu, o que que ela fez, ela arrancou as três folhinhas que tinha brotado. Eu vou ter que trazer o vaso aqui pro fundo, igual eu trouxe o pé de jabuticaba. Eu tava borrifando aquele, aquele produtinho, sabe? Que a gente compra na veterinária. Aquele de xixi, sabe? Que tem o cheiro cítrico, você borrifa assim, aí o animal sente aquele cheiro cítrico, ele não mexe. Eu tava borrifando, mas não adiantou nada não, gente. Ela conseguiu mexer lá, e que tá operada ainda, hein? Só vai tirar os pontos com 15 dias. E ela ficou em pezinha, porque o vaso é alto, né? E conseguiu fazer um espatifeiro de terra. Eu vou ter que ir lá pegar aquilo lá. E conseguiu arrancar as três folhinhas que estavam nascendo. Ei, princesa, vou te contar, viu? Gente, vou tomar um cafezinho agora. Eu gosto de lavar meu cabelo de manhã assim, aí deixar ele secando naturalmente. Ele fica lisinho. Vou deixar ele crescer um pouco mais, gente. Eu sempre tava mantendo ele desse tamanho assim, pra menor, né? Assim, mais ou menos aqui. Só que eu vou deixar ele crescer um pouco mais. Eu sou de fases, né? A fase agora é deixar crescer um pouquinho, que eu também gosto, sabe? Então é isso, vamos lá tomar um café. Tomar um cafezinho preto, o Wagner fez antes de sair. Nem vi o Wagner levantar hoje. O soninho tava tão bom. Ó, tem pão. Esse biscoito de coco que não falta aqui em casa. Inclusive, as cachorrinhas adoram. E agora a gente tá usando só manteiga, assim, gente. Ó, essa daqui da Piracanjuba. 200 gramas tá, ó, 14,25. A gente sabe que a margarina a longo prazo não faz bem, né? Então a gente tá optando por comprar a manteiga, que é mais saudável, né? Eu vou tomar meu cafezinho aqui, comer um pão, e já já eu volto com vocês, tá? Tchau. 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 Pronto, gente. Já limpei lá a frente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ai, gastando água pra lavar o quintal. Mas, gente, não tinha jeito. Hoje eu precisei fazer isso com a mangueira. Eu sempre tô lavando a frente com a água da máquina, sabe? Assim que soltar a água do amaciante, eu vou levando com o balde e lavando. Eu já compartilhei isso com vocês. Eu tenho muita consciência quanto a isso, sabe? Mas hoje eu não vou lavar a roupa. E eu não poderia deixar a frente daquele jeito, né? E, assim, tinha muita terra. E aquela terra que, nossa, fez aquele estrago. Vocês viram lá, né? E eu também já tinha que aproveitar e lavar lá porque elas ficam lá na frente e elas fizeram cocô, fez xixi, né? Aí eu coloco tudo num... Eu vou recolhendo, assim, com a pá e coloco numa sacolinha e põe no lixo. Eu não jogo, assim, também, pra deixar lá exposto no lixo, né? Eu tomo esse cuidado. Eu penso, assim, quem vai recolher o lixo, né? Aí eu coloco numa sacolinha, jogo no lixo. Aí eu catei a terra, devolvi no vaso. E aí, gente, o chão, vocês viram do jeito que tava, né? Eu tive que lavar com a mangueira. E aí ficou bem limpinho, sabe? Mas eu vou ter que tirar aquele vaso de lá, gente. Não vou poder deixar. Porque, senão, meu coqueiro nunca vai brotar novamente, né? Porque brota, a princesa vai e tira. Eu não sei se é fase, né? Porque ela é bebê ainda. Se um dia isso vai passar ou se é da personalidade dela. Porque ela é uma cachorra de porte médio, né? Então, ela tem energia pra gastar. Mas eu vou ter que ficar com as plantinhas suspensas só, sabe? Aquelas que estão penduradas. Porque no chão, por enquanto, não vai dar. E ontem, o Wagner fez uma cadeira, sabe? Uma cadeira de varanda pra nós. E ele comprou a estrutura de uma pessoa lá de Dolcinópolis. Aquilo dia que eu gravei pra vocês, sabe? Eu nem mostrei, mas ele comprou uma estrutura de cadeira. E aí tinha uma fibra aí, parada, que quase não sai aquela cor de fibra, sabe? E aí, pra não perder, o Wagner foi e palhou pra gente uma cadeira. Depois eu vou mostrar pra vocês. É uma fibra palha. Aí, pra não deixar ela toda palha, ele misturou uma marrom no meio da palha, sabe? Ele fez o plantado marrom e o assento palha. Aí, ele fez os pés marrom e fez alguns acabamentos, assim, pra ficar bonitinho, na cor marrom. Então, ficou intercalado o palha e o marrom, sabe? E ficou bonito. Só que aí, gente, eu deixei ela, essa cadeira nova, aqui no corredor. Eu não coloquei lá. Sinceramente, eu fiquei com medo da princesa morder a fibra, né? Aquela que tá lá que vocês viram, é uma que já tá usada, sabe? Aquela que ela estava sentada em cima. Aquela lá já tá estragada. Mas elas não morderam, não. Mas, mesmo assim, eu fiquei meio assim, sabe? Aí, o que eu vou fazer hoje? Eu vou deixar a cadeira lá fora e vou ficar observando, né? Se elas vão morder a fibra e tal. Porque eu não confio, não. Aí, só que à noite eu vou colocar aqui no corredor. Porque pra cá elas não passam, né? Hoje a princesa amanheceu com a blusinha, porque todos os dias eu coloco blusinha nas duas, né? Blusinha de frio. A princesa tava de blusa e a pequenininha tinha tirado. Não sei o que que ela arrumou, porque ela conseguiu tirar a blusinha de frio. Ai, ai. Só elas, meu. Eu tenho que recolher a roupa. Tenho que recolher a roupa, dobrar. Tenho que guardar. Só alegria, né, gente? Gosto de deixar a pia já arrumadinha. Porque pia limpa, gente, é outra coisa, né? Pia e cama arrumada é outra coisa. Aí as outras coisas eu vou fazer no que eu canidário. Mas assim, a pia tava arrumada, pra mim, parece que a casa toda tá arrumada. Porque a bagunça fica na pia, né, gente? E a outra bagunça fica no quarto. Mas tá valendo. Eu não arrumei cama ainda não, tô deixando pra depois. Vou arrumar aqui primeiro. Vou arrumar aqui primeiro. O pia termina aqui. Tô deixando aqui, gente, ó, a louça. Porque já, já eu vou guardar. Não tá ficando aqui na pia, sabe? Ó, gente, a rapadura que a minha mãe deu. O Wagner cortou os pedacinhos, igual a minha mãe fez. E colocou no potinho de vidro. Gente, mas que rapadura gostosa. Eu não sou muito fã de rapadura, mas essa daí eu gostei. Não é dura, 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 sabe? Rapadura de Minas. E sem contar que a rapadura é saudável, né, gente? Pronto, ó. A louça tá lavada, vou deixar escorrer aqui. Vou arrumar a cama enquanto a louça escorre. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No ponto, sabe? Fica sequinho e macio por dentro. Então agora eu vou passar, o Shelton vai passar, eu vou fritar depois, vou fazer um arroz e tem suco de laranja. E vou fazer salada de brócolis. Esse vai ser o nosso almoço. Ó, gente, passa no fubá, com a mão limpa. Shelton lavou a mão. Passou bem no fubá, agora ele passa aqui, ó, na farinha. Agora ele volta no fubá de novo e coloca aqui no prato, ó. Gente, preciso mostrar pra vocês. Ó aqui a cadeira que o Wagner fez. Ó aqui. Olha lá na cadeira, gente, na outra cadeira. Ih, hi, hi, arteira! Arteira! Ah, outra aí, arteira também. Ó, gente, a cadeira. Ó, ele fez os pés marrom. Aí aqui com esses detalhes marrom, ó. E aqui em cima também. E aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó, gente, olha aqui. Mas tá um cheiro de goiaba aqui. Eu tenho que varrer aqui ainda, ó. O Shelton tá ali na porta. Olha ali o tamanho daquela goiaba. Ó, tem mais aqui, ó. O Shelton vai apanhar aquela goiaba ali pra fazer suco. Olha ali, tem mais duas ali, Shelton, ó. A hora que colocar a escada ali, ah... Acho que só uma vai dar pra pegar. As outras tá muito madura. Eu não vi. Pega a escada fazendo favor, Fih. Põe aquela ali pra mãe. Ó, terminei aqui de fritar os filés, gente. Olha como fica sequinho. Aí eu coloco assim no papel toalha pra escorrer o excesso de gordura, né? E o arroz tá aqui terminando de fazer, ó. Eu fiz bastante pra dar pra almoçar e pra jantar. Ah, ixi, acho que vai sobrar pra amanhã também. Ele tá amarelinho assim porque eu uso açafrão, viu, gente? Agora eu vou temperar a saladinha e a gente vai almoçar. Pensa em uma salada que a gente gosta, é o brócolis, gente. E, ó, vou pegar aqui com a mão mesmo, tá limpinho. Ó como fica o peixe, ó, quando passa na farinha e no fubá. Fica bem fritinho, ó, e com essa casquinha por fora. E suco de laranja natural. Comprei da Fran, uma delícia. Nós já almoçamos e a louça do almoço agora é o chão que lava. Eu lavei de manhã e ele lava agora do almoço. Como tem suco de laranja aqui em casa, então eu vou cortar aqui essa goiaba e vou congelar pra fazer suco depois. Porque se deixar fora do congelador ela vai estragar, sabe? Eu vou cortar os pedacinhos, ó, sem a casca. Tem gente que prefere guardar com a casca, né? Eu já tiro a casca, porque depois do jeito que eu tiro a porção de goiaba do freezer eu já coloco no liquidificador pra fazer o suco. Tem tanta goiaba pro lado de lá, gente? Cortar com cuidado. Sempre olhando se tem algum bichinho, ó. Por isso que eu gosto de cortar na metade. Aqui ela tem uma parte que tá bem madurinha, ó. Mas não tem bicho. Eu quis tirar. Eu lavei ela com detergente, bem lavadinho. Goiaba vermelha é uma delícia, né? Eu prefiro as vermelhas do que as brancas. Aí tem uma parte aqui, ó, que é onde ela tá muito madura. E eu tô olhando aqui, ó, se acha algum bichinho. Por isso que eu gosto de cortar ela bem pequenininho, os pedacinhos, ó. Pra olhar, sabe? Mas tá tudo certo, ó. Não tem um bichinho. E esse tanto de goiaba aqui, ó, dá o quê? Um 700, 600 ml de suco. Aí eu coloquei nesse potinho de vidro e agora é congelar, ó. Gente, tô aqui dando uma manutenção no meu banheiro, ó. Só aqui dentro do box. Tá vendo? Joguei sifre no chão. A água, peguei esse rodinho aqui, ó, esse esfregão. Um bombril, ó. Esfreguei, esfreguei, esfreguei. Porque como eu falei pra vocês, como eu comentei com vocês, esse piso aqui, gente, ó. É do mais baratinho que tinha na loja. Então, ele é muito fácil de encardir. E aqui, ó, tá limpinho aqui pro lado de dentro aqui. Então, mas é aqui, né, que fica a gordura do corpo e tal. Aí eu retirei o ralo pra lavar. Ó. Pode ver que tá sem. Aí eu esfreguei bastante aqui. Vou deixar de molho. E vou esfregar mais um pouco. Aqui eu não usei detergente. Só usei o sifre. Aqui, gente, ó. Infelizmente, já encardiu. Mas eu tô fazendo o que eu posso. Sabe? Pra tentar desencardir. Ó. Agora eu vou esfregar mais um pouco e vou enxaguar. Só isso. Prontinho, gente. Banheiro bem limpinho e cheiroso. Apenas com uma manutenção, né? Cês viram? Lavei ali, enxaguei e sequei dentro do box, né? E aqui, ó. Eu limpei com álcool o chão. Limpei ali em cima do lixinho. Coloquei sacolinha limpa. Lavei a pia, ó. Limpei ali o espelho. Arrumei ali a toalhinha. Preenchi o porta-papel higiênico, ó. Tudo em ordem. Ó, terminei de organizar aqui a cozinha. Coloquei as coisas em ordem. Varri o piso aqui da cozinha. O piso tá limpinho. Eu nem passei pano, ó. Coloquei aqui a mesa em ordem. Ó, o chão tá limpinho, tá vendo? Aí limpei o fogão, fechei. Aí aqui a lavanderia tá em ordem. Aí tem um paninho ali de molho no balde, ó. Que tá lá dentro do tanque. Ó, lavanderia em ordem. Aí, gente, varri aqui também. Nossa, que claridade. Pera aí. Varri o corredor, ó. Que tinha umas folhas de goiaba, né? Deixei limpinho. Aqui dentro também eu dei uma varrida. O Shelton lavou a louça do almoço, ó. Essa loucinha aí é tudo do almoço. A do café que eu lavei junto com vocês, eu sequei e guardei. Ó, o fogão fechadinho. Aí eu varri aqui esse corredor. O banheiro, vocês viram que eu fiz aquela limpezinha, né? Tá aqui com a porta fechada. Ó, o meu quarto. A sala. Eu vou ali mostrar pra vocês agora. Eu coloquei a cadeira que o Wagner empalhou lá na varanda. Vamos lá ver. Ó, coloquei a cadeira aqui. Oi. Se comporta, hein, mocinha. Se comporta, tá bom? Aí o Wagner vai fazer outra dessa hoje. E a mesinha. Aí nós vamos colocar aqui, ó. Eu passei a bicicleta e a moto pra ali. E vai ficar aqui as cadeiras, ó. Porque aí, à tarde, o Wagner empalha a cadeira aqui. Então, quando eu colocava a moto e as bicicletas aí, dava mais trabalho pra tirar, né? E as cadeiras, não. É só afastar elas pra frente. Porque tem que ter cadeira, né, gente, aqui na frente. Às vezes a gente quer sentar aqui e não tem, né? Então o Wagner vai fazer a outra hoje, igual essa daí. E a mesinha, que é aquela que eu usava na outra casa, né? Mas aí ele vai fazer dessa cor. Oi, princesinha. É, vocês se comportam, viu? Eu tô de olho. É, a mamãe tá de olho. Gente, agora são quatro e pouquinho da tarde. O Wagner acabou de chegar. Eu terminei de organizar a casa. Aí minha irmã chegou aqui. Nós ficamos conversando, sabe? Aí eu parei de gravar. Porque eu queria dar atenção pra minha irmã, né? Porque é chato quando uma pessoa vem na casa da gente. A gente fica mexendo no celular, né? Aí eu tô voltando agora aqui porque eu comentei com vocês, né? Que a minha mãe me deu uma coxa nova pra colocar aqui nessa cama. Porque eu tava usando a mantinha, né? Porque eu não tinha a coxa pra colocar aqui. E a mantinha que eu uso pra cobrir. Porque eu não gosto de cobrir com edredom, sabe? Com cobre-leito, quer dizer. Porque o cobre-leito é pra ficar de enfeite na cama, não pra cobrir, né? Aí eu vim aqui pra arrumar a cama junto com vocês. Pra vocês verem, né? E em seguida já vou me despedir e finalizar o vídeo. Olha que linda, gente, essa coxa. Gostei do babado também. É um babado bonito, sabe? Eu gosto de coxa grande, assim, igual essa que o babado vai no chão, sabe? Rela quase no chão. E deu certo, gente, porque o babado dela é palha, ó. Da cor da cortina. Vocês viram? Aí, ó. Amei. Agora eu tiro essas capas aqui. Esta. Vou colocar a da coxa. Isso aqui é uma fronha, gente, mas eu fiz de capa de travesseiro. Porque eu não tenho capa de travesseiro, né? Então eu deixei essa mesmo, que só tem uma, a outra rasgou. Olha que linda. Nossa, amei. Vou tirar essa daqui. Como esse travesseiro aqui é de enfeite, então eu pus os mais fraquinhos aqui, tá vendo? Ó, esse aqui não é tão bom. Porque quando a Du vem, ela traz o dela, sabe? O dela e o do Tiago. Isso aqui é só pra enfeitar a cama mesmo. E é um tecido bom, gente. Olha. Tecido ótimo. Ó, tem as cores que eu gosto, né? Palha, pink, ó o pink. Vermelho. Verde. Aí, gente, essas marronzinhas eu não vou colocar, não. Porque senão vai tampar o bonito da... Vai tampar o bonito da... Das fronhas, né? Se eu colocar os marrons. Mas vai tampar a flor pink. Mas tá valendo. A não ser que eu coloque a pink pra cima, né? Vou colocar o contrário. Vou colocar a pink pra cima. Aí, ó. Aí. Aí eu vou colocar a bonequinha ali. Aí, ó. Agora, esses daqui, vou guardar. Aí, quando eu for usar a outra coxa, eu uso eles, né? Nossa, mas eu achei que ficou lindo, gente. Aí eu vou lavar a mantinha. Pra usar. Olha que charme. Olha aí, gente. Ficou linda, né? Obrigada, viu, maisinha? Ô, gente. Vocês estão vendo que esses travesseiros, eles são de tamanho diferente. Mas também puderam, né, gente? Esses travesseiros aí é daqueles mais baratinhos que tem. Só pra ficar de enfeite mesmo. Quando a gente encontra aquelas promoções, sabe? De travesseiros super baratinhos. A gente aproveita pra fazer travesseiro de enfeite. Olha lá. Pode ver que um tá mais alto, ó. E o outro tá meio murchinho. Mas tá valendo. O importante é a intenção. É que tá limpinho, né? E tá tudo certo. Bom, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Desejo pra vocês uma semana bem suada. Agradeço o carinho de vocês por sempre estarem aqui me acompanhando, me apoiando, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no meu canal e as pessoas que vêm me acompanhando desde o início. Muito obrigada a todos vocês, tá bom? E pra quem for novo no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, pra vocês não perderem nenhuma novidade que vim pela frente. E confere aí se vocês já curtiram o vídeo, se vocês não curtiram. Por gentileza, não saia do vídeo sem curtir, porque vocês curtindo, vocês me ajudam muito. O YouTube entende que o vídeo é bom e vai recomendar ele pra outras pessoas também. Conto com o apoio de vocês, tá bom? Me segue lá no Instagram também. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau!